O mais que é tudo bom, sigo bagunçando as bagunceira que tudo rende pro homem Eu te conheço de onde, com essa carinha de santinha vai ser bem o que esconde A noite de samba não tem coração, cada um com seu qualquer no bolso e o seu copo na mão Na de zinuzão, agora só quer saber de job e de prostituição Me leva pro teu mundo, felina, de luxo, mais transa pela casa ainda faz dinheiro junto Seu piloto da NASA te levando pra Saturno Me leva pro teu mundo, felina, de luxo, mais transa pela casa ainda faz dinheiro junto Me leva pro teu mundo, felina, de luxo, mais transa pela casa ainda faz dinheiro junto Seu piloto da NASA te levando pra Saturno Me leva pro teu mundo, felina, de luxo, mais transa pela casa ainda faz dinheiro junto Seu piloto da NASA te levando pra Saturno Me leva pro teu mundo, felina, de luxo, mais transa pela casa ainda faz dinheiro junto Faz transa pela casa, ainda faz dinheiro junto Seu piloto da NASA te levando pra Saturno Me leva pro teu mundo Feliz de luxo Faz transa pela casa, ainda faz dinheiro junto Seu piloto da NASA te levando pra Saturno